Para dar um presente bom, você não precisa de data, você precisa de um bom plano. E a Humoarama Fiat tem vários. Tem parcelas mensais de apenas R$ 89,00 durante um ano para toda a linha Fiat com taxa de R$ 1,29. Tem taxa zero, tem descontos de até 21% para venda direta e ainda faz a melhor avaliação do seu usado. Só a Humoarama Fiat tem tudo isso. Visite nossa concessionária e comprove. Faça um test drive. Humoarama Fiat. Humoarama Fiat. Humoarama Fiat.